E aí, Jeléo Solta pra elas, vai Toda vez que você gaza, mulher, fico satisfeito Esse é meu objetivo e o trabalho tá sendo feito Aí, mulher, tu já subiu no meu conceito Eu fico contente quando tu gaza primeiro Eu fico contente quando tu gaza primeiro Eu fico contente quando tu gaza primeiro Que do seu linguadinho e tapa na cara e chupando o peito Eu fico contente quando tu gaza primeiro Para na frente do MC e do DJ Léo na produção É só vocadão, sarradão Vocad, 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 vocadão Vocad, 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 vocadão Vocad, 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 vocadão Vocadão, sarradão, vem jogando o potosão Vocadão, sarradão, vem jogando o potosão E aí, geléu Solta pra elas, vai A, 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 aige Toda vez que você goza, mulher, fico satisfeito Esse é meu objetivo e o trabalho tá sendo feito Aí mulher, tu já subiu no meu conceito Eu fico contente quando tu goza primeiro Que tô só liguadinho e tapo na cara e chupando o peito Eu fico contente quando tu goza primeiro Para na frente do MC e do DJ Léo na produção É só vocadão, sarradão Vocado, 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 vocadão Vocadão, sarradão, vem jogando o popozão E DJ Léo na produção Pra bater de frente, tem que ter criatividade Ha 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 ha